. O Neto está indo muito rápido. . . . . . . . . . O que mais, Marco? Baliza 3, tem que abrir o Chaves. Abre o Chaves com o Baliza 3 e entrar Baliza 4 é o Chaves, abre Vamos embora, caminhonete! Vamos embora, caminhonete! Vamos embora, Guto! Vamos, vamos! Acelera! 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 Avisa aí, que ele abriu e não pode mais descer Ei, ei, ei! Cuidado, Mirna! Já a atenção da Mirna, cara Ô, ferrinho, você tem que puxar pra ser Ô, ferrinho, vamos! Vem cá pra dentro Olha só a ropa Deixa que eu vi no chão Vem cá pra você 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 Vem cá pra cair supportive A Mirna, que... Vem cá pra cortes Vem cá pra frio Que rapido? É muito... É muito orgulhoso Vai, menino, vai! Vai, menino, vai! Vai embora, Marcos Segura, segura Segura Fodeu! Fodeu!